Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala Tudo o que eu esperava é que honrasse as alianças E você destruir um sonho antigo de criança Não me cansa com esse teu papo de arrependimento Não consigo fingir um sorriso chorando por dentro Tudo o que eu esperava é que honrasse as alianças E você destruir um sonho antigo de criança Não me cansa com esse teu papo de arrependimento Não consigo fingir um sorriso chorando por dentro Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado O que me fez no passado Tudo o que eu esperava é que honrasse as alianças E você destruir um sonho antigo de criança Não me cansa com esse teu papo de arrependimento Não consigo fingir um sorriso chorando por dentro Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado Deixa eu viver essa maldita solidão Por causa de você o amor tá virando extinção E se no futuro alguém me pedir pra ficar do meu lado Não vou responder lembrando o estrago que fez no passado O que me fez no passado